Então, dona Maria do Rosário, só para a senhora entender aqui o contexto, o contexto dessa foto aqui, o do meio que a senhora fala que é bandido e está foragido vai processar a senhora. Eu vou arregaçar a senhora, tá? A senhora vai ser processada. Eu vou procurar os melhores advogados que existem para processar a senhora, para a senhora parar de falar merda no seu Twitter ou compartilhar fake news, tá? O contexto dessa foto aqui foi o contexto de três pessoas que estavam pensando o bem para o Brasil. Isso em 2015, tá? Isso em 2015. Não foi agora, não. Tem tempo já. Então, a senhora, antes de compartilhar uma foto ou compartilhar alguma merda, procura se informar. Que a senhora tem desejo e paixão por vagabundo, bandido e ladrão, isso todo mundo já sabe. Agora, não vem denegrir uma pessoa de bem, um trabalhador como eu, nem dizer que eu sou miliciano ou que eu estou foragido do Brasil, que a senhora vai se ferrar, porque eu vou lhe processar agora. Coisa que a senhora adora fazer, né? Processar os outros. A senhora vai se ferrar agora, porque eu vou entrar com tudo quanto a senhora. A senhora vai ter que desmentir toda essa sacanagem que a senhora colocou no post aqui e vai ter que perder um dinheiro para mim, né? Porque a senhora denegreu a minha imagem e eu vou pegar de tudo que eu puder para poder ter a minha honra de volta, tá bom? Então, galera, vocês que receberam também essa foto aí nas redes sociais, printa lá o post da Maria do Rosário, por favor. Compartilhe esse vídeo. Faça com que as pessoas possam conhecer o caráter dessa mulher que está lá por um acaso em Brasília. peso morto, né? Fica lá igual um zumbi de um lado para o outro, defendendo vagabundo. Então, agora é a hora da gente poder começar. Aliás, aliás, eu vou fazer um apelo aqui e pedir ao nosso presidente aí, Messias Bolsonaro. Está demorando muito para vir essa faxina logo, viu? Vamos entrar com tudo nessa gente. Pô, ninguém aguenta mais isso, não. É toda hora eles tentando divirtuar a verdade, fazer coisas. Chegou, chegou, né? Ninguém aguenta mais essa situação. Então, eles ficam aí igual um zumbi de um lado para o outro, falando mal dos outros, inventando coisa. Só que agora mexendo com a pessoa errada, né? Porque eu vou atrás dos meus direitos. A senhora vai perder um dinheiro para mim, porque vai perder, tá? Então, compartilhe-se.